e fala pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui demais summer car aqui no canal e galera é o seguinte eu já juntei uma graninha ali não é muito né não sei nem se vai dar para gente depois comprar aqui as peças para gente poder equipar o nosso carro com como para poder preparar para um rally né eu não sei se é o suficiente aquele valor que tem ali a gente tem trinta e oito mil ali setecentos e pouco é vocês podem estar deixando nos comentários aí é mais ou menos enquanto que a gente vai ter que ter para poder preparar nosso carro para ali né depois que a gente já tá já quase na fase na reta final aqui quase terminando aqui de montar o carro é inclusive eu vou colocar aqui o banco né não colocar aqui o banco do o banco do motorista e depois vai colocar colocar o banco aliás tem que colocar o banco traseiro né mas antes eu não instalei a parte elétrica do carro né galera tem isso também né mano é até foi um dos motivos aqui não não ter colocado de eu ter instalado aqui os faróis né porque você tem que colocar primeiro a fiação e tal mas beleza galera vamos colocar aqui essas pecinhas aqui que que ainda tá faltando aqui né mano vamos vamos ver aqui o que que a gente pode fazer aqui no nosso carro né que essa montagem dele tá bem enrolada aí já tem um tempo já que a gente tá tava dependendo só de juntar um dinheirinho mesmo para a gente poder fazer alguma coisa aqui né é mano que peça é essa aqui ué vamos ver onde que é isso aqui aqui opa beleza beleza tá agora vamos ver aqui tá são dois parafusos são dois parafusos vou pegar aqui a maleta e vamos montar esse carro vamos terminar de montar ele ó que falta muita coisa ainda né apesar da gente já tá ter montado bastante ele bastante coisa aqui na gente já adiantou mas falta falta colocar ainda o como é que se diz o tanque de combustível é chover aqui o o radiador também precisa né falta colocar aquelas peças aqui que vai aqui embaixo do carro embaixo cara essa peça aqui ó só peça aqui ela vai no como é que se diz e ela que é o que dá tração né o que o motor gira e faz a roda girar tá aí eu não sei o nome dessa peça não mas beleza essa você é essa peça aqui que eu tô com ela na mão aqui ó vamos lá deixa eu ver aqui qual parafuso vão ser três parafusos ali chave 10 aqui vamos ver se é chave 10 chover não é chave 10 chave 11 também não é chave 11 vamos ver que que se é chave 9 a chave chave 9 né testei chave 10 não foi nem 11 mas a chave 9 deu certo né e vamos parafusar a outra peça aqui do outro lado aqui aqui e aqui beleza agora ó vamos apertar isso aqui depois tem que alinhar o carro em depois tem que alinhar o carro se eu não tiver enganado a gente tem que para alinhar o carro você gira a roda aqui para um lado só você vira até o máximo depois você volta 70 vezes né eu acho que é isso eu acho que é isso né enfim só depois que o carro tiver pronto que a gente vai poder ver direitinho né galera bom agora a gente vai pegar aqui o tanque de combustível vamos colocar aqui o tanque de combustível depois a gente opa beleza pegar aqui a maleta e vamos ver qual parafuso que é mano agora não sei se é um parafuso grande se é um parafuso pequeno agora não sei mano eita caiu aqui não uma coisa importante aqui do tanque galera nunca se esqueça de apertar essa essa porca aqui tá e é com chave de boca não é com essa chave aqui não você vai apertar ela com chave de boca a numeração não sei mas beleza ó a gente vai aqui do outro lado ali parece que são três parafusos né e desse lado de cá são quatro né são quatro até dá uma olhada ali para conferir direitinho porque se tiver parafuso folgado aqui no tanque a gente vai ter vazamento de combustível né galera cadê a maleta tá aqui por isso que eu falo para vocês essa maleta aqui não dá um fim nela não que você ainda vai precisar de usar essas ferramentas aqui também entendeu você ainda vai usar tá aqui não é essa chave aqui chave 12 chave 12 ó roda o escuro para cima pronto é isso ó tá apertado aqui depois a gente só coloca a mangueira a mangueira aqui ó um negócio aqui cadê essa daqui a gente vai colocar aqui opa aqui pronto e não precisa fazer mais nada beleza não precisa fazer mais nada galera agora a gente vai colocar aqui o nosso radiador vamos instalar aqui o radiador lembrando que em seguida vem a parte elétrica né é a parte elétrica do carro né que você tem que pegar um fio e e ficar ligando a afiação no carro né basicamente você vai selecionando onde é onde que começa a instalação de fio depois você marca outra ponta e dessa forma você vai instalando os fios no carro né é um pouco confuso assim no início mas depois você pega as manhas deixa eu dar uma olhada aqui no no radiador se eu não tiver enganado são apenas quatro parafusos aqui e aqui pega aqui e aqui beleza é isso aí mano agora as mangueiras né as mangueiras aqui do radiador ela fica aqui no cantinho por padrão aí essa mangueira maior se eu não tiver enganado ela vai ser embaixo já foi ali beleza essa aqui vai ser em cima deixa eu ver aqui opa aqui na parte de cima mesmo essa aqui é na parte de cima tá vendo aqui ó e a outra vai ser ali na parte de trás e galera vou ter que comprar bateria nova será que eu não já comprei mano será que eu não já comprei uma bateria nova e esqueci é um detalhe importante ó se você é jogador antigo demais summer car da época que eu comecei não tinha isso né agora você tem que quando você coloca essas mangueiras aqui você tem que apertar aqui ó você tem que apertar as braçadeira delas ó tá vendo só que acontece você deixar aberto aqui folgado esse parafuso vai ter vazamento de água beleza então todo cuidado é pouco para ver se tem é só um parafuso aqui né beleza só um parafuso aqui e aqui ó e pronto foi tudo e aqui eu não posso esquecer também da correia ali né a correia aqui do alternador dá para ver que ela não tá aqui beleza vamos ver que mais falta né falta essa peça essa peça aqui opa foi aqui ó beleza galera agora a gente vai prender ela se eu não tiver enganado apenas um parafuso né agora tem que saber qual a numeração né e por sorte nesse vídeo está com sorte porque quem vê assim acha que eu sei a numeração de cabeça né porque eu tô acertando vários aqui assim mas é na na intuição mas essa intuição é uma questão nesse jogo é uma coisa que que não funciona muito bem né porque tem tem parafuso pequeno com numeração grande né numeração de chave grande que em tese seria uma chave pequena mas não é tu vai ver uma chave grande e não faz o menor sentido isso né então não dá para se basear muito pelo tamanho não da dos parafusos das porcas beleza galera tá é filtro galera será que eu comprei mano será que eu comprei esse filtro mano vamos ver aqui velho vamos dar uma olhada aqui tem suco vou ter que esvaziar aquelas garrafas ali né galera para gente poder fazer mais que o juro para vender né acaba sendo uma boa fonte de renda aí preparar que o juro né galera tá aqui a nossa tangerine nossa picapezinha e vamos ver mano tá eu não comprei mas assim galera vamos comprar essas peças novas né caro a gente compra a bateria e depois a gente compra o filtro né falar isso pessoal vamos lá logo vamos lá logo mano que quem não tem erro beleza vamos lá só que aquele negócio né eu tô gravando e tomara que eu não morra a gente tá em que dia sábado mano será que o tema vai estar aberto lá vai será mano ver tem que ver a hora aí mano deixa eu ver a hora que mantém a hora que nesse carro pior que não tem se for tarde nem adiantei uma não sei não em não sei não em galera será que ele vai estar aberto se eu for lá e dar a viagem perdida e aí vai ser complicado hein botar o cinto né colocar aqui o cinto e vamos embora mano ó ó a gente vai comprar o filtro as velas eu não tenho certeza se eu já comprei isso eu acho que eu não comprei posso ter comprado em outro save né se eu tenho alguma lembrança mas é por isso que eu tô indo lá beleza galera beleza passamos do circuito lá de rally mas essa pista ainda é perigosa a gente tem que tomar cuidado né galera a gente que joga mais seu mercado a muito tempo a gente sabe que de vez em quando vem os carros andando na contramão né então tem que tomar cuidado eu já morri assim eu sei que muitos de vocês e também já devem ter morrido dessa forma então todo cuidado é pouco qualquer coisa que você for fazer nesse jogo aqui você tem que ter cuidado porque se você morrer já era mano se morrer já era ó essa subidinha né é meia você não consegue saber o que tá vindo né é meio que um ponto cego ali sei lá e tomar cuidado com a tangerine também porque ela corre viu ela é bem rapidinha ué cadê a curva da morte ué caramba poxa aumentou esse mapa mano estranho eu acho que o tema vai tá fechado hein galera se se ele tiver fechado a gente vai ter que dormir lá no caminhão e pior que é sábado hein mano pior de tudo é que é sábado velho vamos lá tomar cuidado também com os policiais aqui acho que tem hein tem policial tem policial e agora não sei a velocidade que a gente tem que ligar o farol meu deus liga o farol liga o farol a polícia não tá aqui não pensei que eles marca de pneu eu pensei que eles ia tá galera eu não sei se tiver quase a noite assim se tiver polícia se você leva a multa mas beleza estamos chegando agora na cidade como é que tá o combustível aqui mano não tá de boa ainda hein será que tá aberto o tema mano acho que não hein acho que vai até o boteco dele aberto opa tá aberto tá aberto tá aberto tá aberto leva isso aqui leva isso aqui leva óleo eu nem sei se eu tenho galera levou isso aqui também deixa eu ver bateria já peguei né um filtro e um desse beleza ah e luz também beleza ô mano eu tinha comprado coisa ali não levei vocês viram não levei galera olha lá aqui beleza é isso aí mano só colocar a bateria lá ó tinha água aqui eu não levei devo ter comprado coisa certeza galera certeza mano certeza absoluta mano colocar o óleo aqui depois a gente vai com calma né galera pra não ter perigo de de ter acidente né bateria beleza tá faltando mais alguma coisa tá ele não repôs aqui os sucos depois a gente tem que a gente tem que ficar atento aí né porque se não vai como é que se diz para poder vender que o ju né a gente não tem a quantidade suficiente para esvaziar você não tem que ficar indo e voltando no chão lá e é maior chato fazer isso velho então pessoal esse vídeo vai ficar por aqui espero que vocês tenham gostado tá lembrando que aqui no canal você encontra vídeos aí três vezes na semana sempre ao meio-dia beleza galera então falou fique todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo fui